Música É a mesma coisa que você vai comer Música Eu vou fazer uma bícepsis Música Música Batei uma bícepsis Música 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 Temos o óculos escuro As minhas lágrimas esconder E quando você vem para o meu lado Aí as lágrimas começam a correr Eu sinto aquela coisa no meu peito Eu sinto aquela grande confusão No meu corpo o sangue não corre não Corre fogo e lava de vulcão Às vezes eu fico pensando Por que é que eu faço as coisas assim? E a noite de verão ela vai passando rápido E com aquele seu xerubo de jaspe Eu fico embriagado de você Eu fico embriagado de paixão Eu sei que eu sou um vampiro Que nunca vai ter paz no coração Eu fiz uma canção cantando Todo amor que eu sinto por você Você ficava escutando o impassível E eu cantando do seu lado a morrer E ainda teve a cara de pau E ainda teve a cara de pau De dizer naquele tom tão educado Eu sei que eu sou um vampiro E com o meu cavalo negro Eu apronto E vou subindo E vou subindo o sangue dos meninos Aí Das meninas que eu encontro Por isso é bom não se aproximar Muito perto dos meus olhos Se não Eu te dou Uma mordida Que deixa A sua carne Aquela vida Na minha boca Na minha boca Eu sinto A saliva que já secou E tanto esperar aquele beijo Aí Aquele beijo que nunca chegou Você é uma loucura em minha vida Você é uma navalha pros meus olhos Você é um estandarte da agonia Que tem a lua e o sol do meio-dia Que tem a lua e o sol do meio-dia That's it That's it That's it That's it